Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão bem? Como vocês estão aí? Vou gravar pra vocês hoje um vlog do meu dia. Eu tô gravando só vlog, 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 mas é o que tá tendo, tá? Eu vou matar o cinema, eu vou matar o cinema. Vamos lá. Agora são de tarde, são duas horas da tarde. Eu quando tomo banho cedo, gente, parece que a hora pra mim de tarde demora pra passar muito rápido. Tomei banho hoje, era dez e pouquinho, aí parece que o tempo passa, tipo, muito devagar. Ontem eu tinha tomado banho, era esse horário, mais ou menos. Ai, parece que o tempo, tipo, demora pra passar. Passa mais rápido com tom banho cedo. Tô aqui sem fazer nada, eu acabei de ir ali, fui ali comprar uma coca com meu irmão. Ai, aproveitei pra comprar um pãozinho doce, comprei uns brigadeirinhos. E agora eu tô aqui. De boas. Vou gravar pra vocês um vlog hoje, gente, do meu dia, porque amanhã vai chegar a coisa da Shen, tá? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês as mudanças que estamos fazendo no quarto, no nosso quarto, meu, da minha irmã e das meninas. Vou aproveitar e vou mostrar tudo desse vídeo pra vocês, tá? No quarto, aconteceu algumas mudanças, tá? Eu achei que não ia ter mais mudanças, mas aconteceu umas mudanças, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou lá gravar pra vocês. Aí, isso, amanhã vai chegar umas coisas da Shen pra mim. Aí eu vou gravar pra vocês, eu abrindo, mostrando tudo pra vocês, tá? Então, tô aqui no meu quarto já e vou mostrar pra vocês as mudanças que a minha irmã fez aqui no quarto. Gente, vamos lá. Ó, aqui tá normal, tá do mesmo jeito, eu só pendurei esse quadrinho aqui, ó, da Carol, que a Carol fez na escola, uma atividade no dia da família. Aí eu só pendurei aqui, ó, tá? Aí aqui ficou assim. Aqui ficou o berço da Isa, que esse berço, ele vira cama. Então... O Lucas veio aqui e fez ele de caminha. Por quê, gente? O que foi? Bora pra onde? Ó, gente. Aí aqui, ó, ficou a caminha da Isa, tá? O berço tava muito alto, ela ficava me chamando pra colocar ela no berço. E o berço, ela não conseguia subir, e ela, tipo, tinha que mandar eu colocar ela no berço. Aí eu falei pro Lucas, a minha irmã falou, manda ele fazer de caminha, porque fica bem mais fácil. Porque ela vive subindo na caminha da Carol. Aí eu falei, então vou mandar fazer caminha aqui, né, mandar o Lucas ajeitar aqui, fazer a caminha dela. E o berço virou uma cama, tá? Ficou bem melhor, porque ele é bem baixinho, ó. E ela consegue subir sozinha. Ela deita ali, brinca ali, pega a bonequinha dela ali, que ela fala que é o neném, e brinca. Aí eu botei aquele lençol ali. Aquele lençol nem dali é, gente. Ela tem um lençol daí do berço. Depois eu vou colocar. Aí estiquei aquele cobertorzinho ali. E tá assim, ó. Aí aqui também não mudou nada, tá? Não mudou muita coisa. Minha irmã só colocou isso aqui, ó. Que eu nem sei se não, outra vez no vídeo eu mostrei. Mas a almofada, ela comprou quatro almofadas. A colcha da cama dela tá assim, mas ela vai trocar. Ela comprou uma. Aí ali que também vai ficar uma colcha, que ela comprou uma. Aí virando pra cá, gente. Aqui tinha uma cama. Lembra que eu tinha mostrado pra vocês um vídeo do quarto? Tinha uma cama aqui. Aquela cama a gente tirou pra fora. Que no caso ela era a minha cama, né? Caso eu fosse dormir aqui no quarto. Mas a gente tirou ela pra fora. E ela já tava quebrando, né? O estrado dela tava quebrando. Aí minha mãe tirou, desmontou ela, quebrou ela e jogou ela fora. Porque ela já tava quebrando. Aí ali ficou aqueles ursos. Aqui ficou o criado mundo da minha irmã, né? E tudo. As coisas dela ali. Aí ali ficou coisa de chapinha, enfim. Aí o tapete, gente. O tapete ficava nessa parte aqui do quarto. Aí eu dei ideia de colocar o tapete ali. Aí aqui ficou a poltrona. Ela comprou uma poltrona, ó. Pra deixar aqui nesse cantinho. E a almofada, né? Que é o kit daquelas ali, ó. A almofada aqui. Aí pra cá, tua guarda-roupa da Carol, né? O carrinho eu já não sei pra vender, pra tirar ele dali. Porque a Isabela não usa mais. Então aqui tá a toalha da Isa pendurada. Aqui tá a sapateira. Eu acho que quando eu gravei pra vocês tinha a sapateira aqui ou não. Não lembro se tinha a sapateira aqui. O meu guarda-roupa e da minha irmã, né? E aqui a cômoda das meninas, tá? Ali tá quebrando ali. Eu já mandei o Lucas ajeitar ali. Vai ajeitar depois pra mim. E o quarto ficou assim, gente, ó. Tá vendo? Ficou bem melhor desse jeito. Ficou um pouco mais de espaço. Apesar que o quarto é bem espaçoso, né, ó. Ficou bastante espaço. Porém aquela cama tava sendo inútil aqui, né? Porque a gente não usava. Mas enfim, gente, é isso, tá? Daí eu tomei banho mais cedo. Coloquei essa blusa, esse leg. E é isso aí, tá? Vou gravar pra vocês hoje. Tô gravando hoje pra vocês. Porque amanhã vai chegar umas coisas da Shen que eu comprei. Então eu vou gravar abrindo aqui com vocês, tá? Eu vou, assim que chegar o pacote, eu vou posicionar meu celular e vou gravar pra vocês. Eu abrindo as coisas, tá? Dessa vez acho que eu comprei umas oito coisinhas. E é isso. Gente, eu acabei... As coisas da Shen... Chega muito rápido, muito rápido. Tipo, nem 15 dias. Eu acabei de ver aqui e já tá na unidade de tratamento do correio. Então, tipo assim, né? Amanhã de madrugada, na verdade, hoje ou até mais tarde. Vai pra unidade de distribuição e quando é amanhã vai chegar. Aí eu vou gravar pra vocês, eu abrindo. Tá mostrando pra vocês as coisinhas que eu comprei. Tá bom? Comprei uns brigadeiros aqui, ó. Ah não, esse aqui é um pão doce que eu comprei, ó. Comprei um pão doce aqui. E os brigadeiros... Ah, gente, olha o que eu comprei pra Carol. Na Shen também. Ó, ele é um negócio que põe no cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Ele é bem legal, gente, isso aqui. Deixa eu pegar um aqui e mostrar pra vocês. Pra vocês verem como que é. Lisa, vem aqui, vem. Ó, gente, eu vou pegar um pedaço aqui do meu cabelo. Ó, peguei esse pedaço aqui, ó. Tá? Você pode fazer uma trança e você pode colocar ele. Aí você que sabe. O que você vai fazer. Mas, ó. Você pega assim. Põe o cabelo aqui dentro. Porém, tem que ser um pouco mais de cabelo, tá? Porque meu cabelo tá... Tem que fazer em casa, mas... É isso. Tá? Eu vou gravando pra vocês. A Carol vai pra escola. Acho que eu nem comprei pra vocês, né? Mas a Carol vai pra escola. E... Aí, gente... É... Eu nem comentei mais com vocês sobre a adaptação da Carol na escola, né? Mas... Tá maravilhoso. Melhor do que eu poderia esperar. Sai daí, Isabela. Vai derrubar tudo aí. Sai daí. Pô, ela gosta de ir. Ela tá gostando de ir. E... A escola é muito boa, gente. Sempre tem... Isabela, desce daí! Pega a massinha e sai daí. Sempre tem, tipo, coisas diferentes, sabe? Tem teatro. Tem passeio no parque. Tem passeio... Vai ter passeio no zoológico. Vai ter teatro na escola. Tem filme com pipoca. Vem aqui. Tem filme com pipoca. Vai ter baladinha na escola dela, gente. Vocês acreditam? Então, a escola é muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. Ainda bem que eu não tiro ela de lá, porque vocês vão me arrepender. Mas... Tá tudo certo agora. Ela tá indo. Ela vai tranquila. Ela não chora mais. E, tipo, ela... Acho que ela até meio que se estranha quando a gente fala que ela chorava antes, sabe? Ela gosta. Tá gostando de ir. Quando a gente pergunta, ela fala que não tá gostando. Mas ela gosta, sim. Mas é isso. Tá? Vou comer uma brigadeira aqui agora. Beijo. Quer? Primeira vez, mas vai passar. Vem. Estou vendo. Gente, tô aqui no sol. A Isabela dormiu. Aí, aproveitei pra lavar umas roupinhas, né? Minha mãe já lavou hoje, na verdade. Mas tinha a roupa da Carol, né? Que minha mãe lavou antes da Carol, da Isabela, que é uma mãe. Aí, eu briguei com a Isa. Ela chorou, 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 chorou. Que ela até vomitou. Aí, tive que trocar toda a roupa dela. E... Aí, lavei. A roupa que tava no cesto, né? E é isso, gente. Agora, eu tô aqui no sol. Ela tá dormindo. Aí, eu peguei um pão aqui pra comer. Um pão doce que eu comprei. Com um copo de coca. Que já tomei também. E é isso. Tá? Agora é isso mesmo, gente. Vou gravando mais pra vocês. Quando tiver alguma coisinha pra gravar. Tá? Não vou ficar falando. Falando porque daqui a pouco acaba a memória no meu celular. E o vídeo fica muito grande. Mas, tô fazendo nada. Agora, eu tô aqui no sol. E aí, vocês falam? Gente. Eu... É... Fui carpinar a rua. Vocês acreditam? Mãe. Ai, gente. Sério. Não, Isabela. Vou tentar mostrar pra vocês rapidinho aqui. Vem aqui. É... Eu carpinei, tipo, praticamente quase tudo. Minha irmã carpinou um pouco. Minha mãe recolheu os matos. Barreu, né? Aí, deu uma sacola inteira de matos. Gente, nem parece, né? Seria serviço da prefeitura? Seria. Demais. Gente, meu celular tá acabando a memória. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Ó. Tá vendo? Tiramos tudo o mato daqui. Ó a sacola, cheia de mato. Aí, aqui. Eu falei pra minha mãe comprar cimento, pedra e areia. Que eu vou fazer um negócio aqui. Vou dar uma cimentada aqui. Pra não ficar esses buracos. Tá vendo? Tá vendo? Na mão. Bom. Porque aí é bom que também não dá mato, né? Ó, pra cá não tá tão ruim, não. Mas pra cá tá bem feio. Tá cheio de buraco. Aí eu vou... Falei pra minha mãe comprar aqui. Eu ajeito. Vamos entrar rapidinho. Vem no colo. Vem. Oi, gente. Agora já é quase 11 horas da noite. Eu tô enviando vídeo pro canal aqui, ó. Editei. E agora eu tô enviando. É... E é isso. Tá. Liberei um pouquinho de memória aqui. E... Agora eu tô... Preciso liberar o restante do vídeo, né? Não vai liberar não. Colocar os vídeos aqui. Oi, gente. Preciso colocar os vídeos aqui no... Com notebook que tá no meu celular pra liberar memória. Aí a Carol tá aqui, né? Vou ver se eu faço um granone com granola pra mim comer agora. E... E o miojo. Miojo, Carol, agora? Mas eu disse a você que eu tenho. É. Gente, eu pedi pra ela fazer miojo quando eu tava com o meu tio Leonardo. Ela disse, mamãe, mas eu vou fazer miojo agora? Então... Ela não foi. Eu também acordei um baninho. Eu tô esperando essa mulher. Ai, gente. É isso. Depois eu falo pra vocês. Oi, gente. Bom dia. Hoje eu acordei um pouco mais cedo. Eu acordei, era... Oito e pouquinho. Era quase nove horas da manhã. Agora são dez e meia. Quase. Dez e quarenta. Cocô, vamos tomar banho então. Vamos. Deixa eu preparar a banheira da Isabela aqui. Pera aí, Carol. Deixa eu encher a banheira da sua irmã primeiro aqui. De dar banho nas duas ao mesmo tempo. Vou encher. Enquanto eu tô dando banho na Índia, viu? Vou separar a roupa da Isabela aqui. Vou colocar nela essa calça aqui, leg. E vou colocar nela esse body. Vou pôr um body de manga curta, porque mais tarde sempre esquenta. Então, ficar trocando de roupa, sujando roupa, não dá. Vou pôr nela a fralda calça, né? Porque, enfim, tem que usar, senão daqui a pouco perde. Isso aqui é tamanho XG, então tem que usar. Vou pôr essa fralda. Aí vou pegar o condicionador da Isabela. Esse condicionador, gente, ela tá usando XG. Eu tenho cinco meses isso aqui. Dura demais. Rende demais, demais, demais. Xampu, ela tá usando esse da Dove Baby. Talco. Esse creme aqui, gente, ele é muito bom. Aí você tá com as costas bem ressecadas. Aí eu tô passando esse creme aqui, ó. Da Johnson's. Hidratação intensa. É muito bom, tá? Passado um creme, gente. Um absurdo o creme que a pediatra passou. Acho que era mais de 100 reais, tipo. Né? É, enfim. Aí o Lucas comprou esse aqui, ó. Por vinte e pouco. E ele é muito bom. Tá? A colônia dela. Meu, toda vez que eu tô gravando, vem gasto em cima. A colônia dela, que só tem um restinho aqui, ó. Se você quiser comprar outro. Sabonete. E a vitamina dela, ó. Que é o aditivo. Esses são os produtos. Gente, vai acontecer um filme. Tem aqui do lado da minha casa. Na chácara que tem aqui do lado. E todo dia tem caminhão. Tem um monte de coisa chegando, sabe? E eles já tão preparando, tipo, o cenário do filme. E bem bacana, gente. Queria olhar, corear. Mas enfim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ver se tem caminhão aqui na roupa. Vou mostrar. Ó, gente. Não dá pra nem mostrar direito pra vocês. Ah, Isabela. Por isso que você tá escondidinha aí, né? Aí, gente. É bom fazer um filme de comédia. A gente só ficou sabendo disso. Não ficamos perguntando. Porque essas coisas eles não gostam de falar muito, gente. Só ficou sabendo mesmo que o homem vem aqui conversar com a gente. Enfim. Vou pegar a banheira. Gente, Carol já foi pra escola. Dei um pouco de comida pra ela. Porém, ela não tá comendo. É, porque ela fala que se ela comer em casa, na escola, ela não consegue comer. Então, ela come só um pouquinho. Acabei de terminar de almoçar. Minha esposa da Shen não vai chegar hoje, gente. Não sei se é que não disse. Então, saiu pra entrega. Acho que chega só amanhã. Mas é isso, tá? A Isa também não quis comer. Mais tarde eu vou dar comida pra ela. Daqui a pouco eu vou fazer um... Vou colocar um arroz com... Gente... Eu... Tomei banho. Aí coloquei esse cropped aqui, ó. E esse short que comprei na Shen esses dias, né? E... Tô aqui tentando colocar esse pierce, gente, ó. É horrível. Não consegui pôr o oço, pôr o oço. Tô aqui. Meu oço tá subindo, né? Arrebentado aqui do céu. O vento é tão gostoso. Desce, vem pra cá, na mão. Enfim, gente. É... Minhas coisas da Shen vai chegar hoje. Mostrou que já saiu pra entrega. Porém, eu tô achando estranho. Porque... Saiu muito tarde. Tô achando estranho por isso. Mas... Tô aqui fora. Tá ventando bastante. Mas tá bom. Tá gostoso. Então é isso, gente. Se minhas coisas da Shen, que chegar eu gravo pra vocês. Tá? Tô aqui. No solzinho. No sol não, porque o sol tá quente. Sai do sol. A Isa tá aqui. É isso, gente. Gente, eu tava arrumando as coisas aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Dei uma ajeitada aqui em cima da cômoda. Arrumei ali a cama da Isa, ó. Tirei o lençol que tava aqui, a lençol grande. Aí coloquei esse, que é o lençol dela do berço mesmo. Aí coloquei os ursinhos dela ali. Dobrei o cobertor ali. Aí tinha umas coisas aqui também que eu tava arrumando. Agora tá deitada aqui. Isso aqui eu vou pôr de molho, que tá meio manchadinho. Aí vou pôr de molho já, já. Aí eu tava separando também os negócios das meninas pra doar pra um cara que passou aqui hoje. Querendo doação de roupa, sabe? Aí aproveitei pra ajeitar aqui em cima pra ver se tinha alguma coisa. Mas aqui em cima não tinha nada. Aí peguei um chinelo da Carol. Ó, ajeitei ali também. Aí peguei um chinelo da Carol. Peguei uma blusa de frio dela. Ó, ajeitei aqui também. Aqui tá bagunçado, gente, porque não adianta arrumar. A Isa consegue ter acesso, ó. Aí lá vem o bagunço. As coisas da Shein, gente, falou que ia chegar hoje. Mostrou que saiu pra entrega. Acho que a Isabela tá com fome, porque ela tá enchendo o saco, literalmente. Enchendo o saco, tá aprontando. Mas enfim, eu dei uma ajeitada na minha sobrancelha, ó. Gente, chegou minhas coisas da Shein. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, eu comprei isso aqui. Vem essas lâminas pra sobrancelha. Vem duas. Aí comprei isso aqui, ó. O cabelo da Carol pra fazer, às vezes, algum penteado. Enfim. São bem grandinhos, ó. Aí comprei esses elastiquinhos aqui pra me deixar no Lucas. Porque, às vezes, eu preciso amarrar o cabelo das meninas lá e não tem. Ou fazer algum penteado, alguma coisa. Aí vou deixar lá. Aí comprei Pierce. Ó, comprei esse aqui. Ele é um coração. Deixa eu mostrar o direito pra vocês. Ó, é um coração e tem as pedrinhas também. Só que minha irmã pegou o que é. É assim, só que ele é uma pedrinha. Ó, esse aqui ele é um coração. Ó, e nesse saquinho aqui, vamos ver o que que é. Ah, vem uma calcinha que eu pedi. Nossa, mas as calcinhas de lá são grandes, viu? Mas vai ficar bonito. Ó, eu comprei essa calcinha aqui. Aí é aqui. As calcinhas de lá, gente, eu achei o formato tão grande, tão enorme. Que vocês não tá entendendo. Ó, e comprei essas assim, ó. Que é sem costura. Ó o tamanho disso aqui, gente. Ó, gente. Eu achei, tipo, enorme essa calcinha. Ó, tamanho M eu comprei. Porque aqui eu costumo comprar calcinha tamanho M pra mim. Nossa. Eu vou ver como que vai ficar em mim. Se não ficar boa em mim, eu dou pra minha mãe. Ficar muito grande em mim. Que elas esticam muito, ó. Tá vendo? É bom pra aquele dia que a gente tá naquele dia, né? Mas não sei. Vou ver se eu vou gostar. Ficar muito grande em mim. Aí também comprei aqui, ó. Aqui é um sutiã. Ó. O sutiã vai dar certinho. Esse daqui ele tem bojo, mas é aquele bojo bem fininho. Eu amo sutiã assim. Gostei. Ó, gente. São assim. Ele pode remover o bojo também, se não quer o bojo. E ele é meio canelado, ó. Aí eu comprei. Esse daqui. E... Comprei esse outro aqui também, ó. Ó. Ele é canelado também. E ele também tem bojo, mas é aquele bojo bem, bem... Sabe? Que não incomoda, né? Aquele bojo duro. E eu gosto assim porque, né? Como é um amamento aí, eu abaixo direto. Esse bojo, ele é bem melhor de abaixar. Já. E ele tem como regular também aqui, ó. Tá vendo? Aí eu amei, gente. E foram essas minhas comprinhas da Shein. Enfim, foram essas coisas que eu comprei. Na Shein. Vou colocar aqui pra fazer uma foto. Gente. É... Eu não sei se eu mostrei pra vocês o meu pierce. Mas, ó. Que bonitinho. É o tom, mãe. Deve ser, né? Ó. O sutiã. Já coloquei top. E coloquei uma das calcinhas. Porém, não vou mostrar, né, gente? Uma das calcinhas. E ele é tamanho M. Eu achei que ia ficar super grande. Mas não, gente. Ficou muito boa no corpo. Bom, gente. É... A minha nota pro pierce. Eu dou nota 8. Tá? Eu amei ele. Ele é grande do jeito que eu queria. Tá? É... Porque destaca bem. Tá vendo, né? Igual aqueles outros que somem no nariz da gente. É o mesmo nariz que não é muito pequeno. Pro sutiã. Eu vou da nota 10. Tá? Eu amei esse sutiã, gente. Ó. Eu amei. Ele tem aqui pra regular, né? Eu amei. Muito, 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 muito ótimo. É... Pros pomponzinhos de cabelo. Eu tava louca por esse, gente. Por quê? Às vezes eu quero fazer esse penteado assim na Carol e assim, sabe? Eu não consigo fazer porque eu não tenho pompom, tipo, pra combinar. As cores pra combinar. Sabe? É... São todos coloridos os meus que eu tenho. Então, tipo, eu não tenho quatro azul ou quatro vermelho. Quatro... Então, eu não tenho. Então, aqui vem de cinco cores, eu acho. Veio azul, vermelho, rosa, roxo. E acho que só essas quatro cores. Quatro cores. Tá, ó. Eu adorei. Eles são, tipo... Dá pra esticar bem, ó. Se eu for prender, fazer no cabelo dela, tipo, dá certinho. Eu amei. Acho que vem cinquenta aqui. Tá? É, eu acho que vem cinquenta. É, vem cinquenta. E os elastiquinhos, gente. Olha o tanto de elastiquinho. Esse daqui eu vou deixar todos lá no Lucas. Porque aqui eu tenho, ó. Ó, isso aqui, meu, é cheio de elastiquinho. Tá vendo? Eu acho que eu vou pegar algum desses aqui. E vou colocar aqui. Vou pegar esses daqui e vou pôr aqui. Vou, tipo, mudar um pouco, sabe? Vou colocar metade desses aqui e metade desse aqui. Porque, como vocês podem ver, as minhas cores são meio que, tipo, parecidas mais claras. Opa! As minhas cores são mais claras. Essas daqui já são bem mais escuras. Então, eu... Capaz que eu troque, tipo, um pouco. Botar um pouco aqui e um pouco ali. Não sei. Mas eu preciso de algum suporte pra colocar eles e deixar lá no Lucas. Pra não deixar aqui dentro do saquinho, sabe? E esse daqui vem mil. Tá, gente? Então, eu amei. Tá? O outro top, gente. Eu dou nota 9, tá? Se ele fosse P, eu acho que ficaria melhor. A calcinha, gente. Essa calcinha aqui, ó. Essa calcinha aqui que eu tava, gente. Eu dou nota 10 pra ela. Ela parece ser enorme, mas se você coloca no corpo, ela fica certinho no seu corpo. Tá? Ó. E eu amei, gente, essa calcinha. Juro pra vocês. Perfeita. Perfeita, perfeita. Eu depois vou comprar mais dela. Porque eu amei. Agora, as outras calcinhas, gente. Eu vou dar nota 7 pra elas. Por quê? Eu gostei bastante. Ela fica, tipo, bem fresquinha no corpo. Super gostosa no corpo. Porém, ela meio que fica escorregando, sabe? No corpo. Ela não tem, tipo, nada que segure ela, tipo, na gente. Ela tá meio escorregando em mim. Então, tipo, parece que ela tá meio caindo, sabe? Isabela, sai daí. Então, parece que ela tá meio caindo, sabe? Do corpo. Então, gente. Qual é o nome? Então, por isso que eu dou essa nota. Mas eu gostei também, tá? Eu achei que ia ficar enorme. Mas ficou certinho também no corpo. Dá a impressão que ia ficar grande, gente. Acho que eu penso que eu tenho o corpo da Carol, né? Porque não é possível, não. Mas é isso. Vem cá, vem, Isa. Agora eu vou guardar já meu pijama de dormir, né? E é isso. A Carol chegou da escola agorinha. E acho que eu não botei mais nada pra mostrar pra vocês, gente. A Isa tá aqui no meu pé. E é isso, tá? Eu amei o piercing, gente. Eu amei o piercing. A coisa mais maravilhosa. E é isso. Tá? Se vocês quiserem o link de alguma das coisas que eu comprei, é... Deixa aqui nos comentários. Mas, para. Todas essas coisas que eu mostrei pra vocês que eu comprei, deu R$81, R$82. Alguma coisa assim, tá? E, gente, esse sutil, eu amei ele. Por quê? Porque ele é mole. Tá vendo? Ele é super molinho. Mas ele tem bojo. Então, gente, só que aquele bojo super molinho. Gente, eu amei. Oi, gente. Eu tô aqui amanhã. Não tenho aula. Amanhã, Carol. Opa, calcinha. Eu não tenho aula amanhã. É que eu sou pequena e eu não alcanço aqui. Porque eu não sou o tamanho da mamãe. Mas depois eu vou crescer, eu vou ficar o tamanho dela. Olha o pessoal da escola. Eu não gosto da escola. Não gosta? Lógico que graça, cara. Gente, é mentirosa. Mas é isso. Tá? Depois eu gravo mais pra vocês. Oi, gente. Hoje já é outro dia. Hoje já é sexta-feira. E eu vou estar encerrando esse vlog pra vocês. Vou estar encerrando esse vlog hoje pra vocês, tá? Não vou gravar mais. Vou estar encerrando agora. Acabei de tomar um banho. Aí coloquei... Carol, então tira e pega outra. Acabei de colocar esse cropped. Coloquei esse leg. E tô de chinelo no pé, né? Esse é o meu look. Tá? Tô com a calcinha, gente, que eu comprei na Shein. Porém, ela tá marcando um pouco. Não era pra marcar porque ela é sem costura, né? Mas ela tá marcando um pouco. Mas tá bom. Eu gostei mesmo assim. É... Ah, gente. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Ó. Vou virar a câmera. Ó, gente. A minha nova escova de cabelo. É... Pra quem... Bom, gente. Pra quem me acompanha aqui há um tempinho sabe que eu tinha uma escova, né? Que ela era aquela da Mundial, a preta e vermelha. Porém, ela deu problema uma vez. Aí eu levei pra consertar. Na verdade, foi o cabo. Eu levei pra consertar. O cara arrumou. Beleza. Passou uns dois meses. Ela deu problema de novo. No mesmo lugar. Aí eu abri ela, né? Lembrando que foi, acho que, 30... Quase 40 reais, gente. Pra consertar o cabo. Enfim, gente. Fui colocar meu piercing. Porque meu nariz sem piercing é o estranho, tá? Então... É, vamos lá. Deixa eu trocar aqui o lugar pra mostrar pra vocês. Porque tá... Enfim, gente. Aí minha escova, ela estragou. Aí eu levei pra arrumar. Só que não compensou. Tá? Ela estragou... Não, aí agora quando ela estragou, eu falei... Vou abrir ela pra ver, né? O serviço do homem. Porque, tipo... Aí ele colocou, tipo, um negócio preto, assim, pra... Pra, tipo, mostrar que meio que ele arrumou. Tinha... Aí eu abri, gente, pra ver... Tinha esparadrapo dentro. Tipo, não tem esparadrapo que a gente usa pra... Era isso. Fita esparadrapo. Tinha dentro, assim... Foi muito serviço, assim, de porco. Parece que ele só deu uma sodada ali, tipo... Sabe? A gente nunca mais leva mais nada pra arrumar lá. Só que aí eu falei pro Lucas... Vamos levar em outro lugar. Que foi onde eu levei o meu secador. Né? Meu secador tá até hoje. Já tem mais de um ano que mandei arrumar meu secador. E meu secador tá aí até hoje. Então, tipo assim, eles deram garantia. Tudo certinho. Pode. Aí eu falei... Vou levar lá. Falei pro Lucas... Leva lá pra mim. Porque é mais fácil pra ele. Ele tem moto, enfim. Aí ele saiu do serviço e foi levar lá pra mim. E... Não compensou arrumar. Quase 50 reais pra arrumar. Uma escova dessa nova... A 120 no Mercado Livre. Então, não compensou. A gente pensou, pensou. E não compensou arrumar. Porque já tinha pagado quase 40 em outro lugar. E ia pagar mais 50 ali. É quase o valor de uma nova. Aí, gente. Eu estava querendo uma igual aquela. Porque como eu já conheço. Já sei a potência. Eu conheço tudo certinho. Eu queria uma igual ela. Porém, o Lucas viu essa no site... Eu não sabia o meu secador. Peraí. É... Peraí, gente. Porém, gente. É... O Lucas viu essa. E ele perguntou se eu não queria essa. Porém, eu fiquei meio assim. Porque como eu já conheço aquela lá. Eu falei, eu queria uma aquela lá. Porque aquela lá era muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. Eu estava com ela quase dois anos. Tipo, ela durou muito até. Porque eu uso, tipo... Um dia sim, um dia não. Praticamente. Toda vez que eu lavava meu cabelo. Eu secava meu cabelo com ela. Eu secava o cabelo da Carol também. Aí, ele falou pra mim. Aí, ele falou. Aí, eu assisti um... Aí, ele assistiu um vídeo no YouTube de uma mulher. É... Fazendo, né? Tipo, um review dela. Mostrando tudo certinho. E ele mandou assistir. Aí, eu assisti. Eu até que gostei. Aí, eu falei. Então, pode pegar essa. Porque... Ela parece ser muito boa. Ela é da Mundial também, tá? Ele comprou na site da Magazine Luiza. E eu vou mostrar pra vocês ela. Gente. Ela é linda. Ó. Já vou pegar você. Pera aí. Ó, gente. Ela é linda. Linda, linda. Ela não é rotativa, tá? Eu não queria rotativa. Porque se fosse pra ter rotativa... Minha mãe tem uma que eu usava da minha mãe. Eu não gosto de escova rotativa. Não sei. Não gosto. Porque ela só fica girando, girando, girando. Enfim. Não gosto. É só em último caso mesmo pra usar. Tá? Então... Ela não é rotativa. Ela é assim, ó. Ela tem esses... As cerdas dela, né? Em toda a escova. E ela é uma escova secadora e modeladora, ó. Ideal pra alisar, modelar e dar volume. Porém, eu gostei muito, gente. Ela é 1.200 watts. É... Tem um ano de garantia. Eu amei. Essa aqui. Eu gostei muito dela. Ó. Ela é muito linda, gente. Fora que ela é rosa, né? Ó. Vou tirar a caixa aqui. Olha como é linda. Aqui. É tudo, tipo, cromado, ó. Ela é maravilhosa, gente. Pronto. Chegou de creme. Gostei demais dela. Muito boa. É... Eu secando o meu cabelo com ela, eu percebi que... É... Ela tem a mesma potência que a outra, o Lucas falou. Porém, a outra, eu acho que ela esquenta um pouquinho mais. Pouca coisa só a mais, tá? Mamãe, eu tô batendo creme no meu cabelo, tá? Tá. A outra esquenta pouca coisa a mais. Mas essa aqui, ela é boa. Ela cumpriu as minhas necessidades, tá? É... Acho que ela é 10 reais de diferença mais cara que a outra. Isabela pegou o remédio. Isabela, olha aí. Porém, eu gostei demais, tá? O cabo dela é igualzinho da outra, ó. Ele é giratório. E melhor coisa é um cabo assim, giratório. Porque... É mais difícil de quebrar, tá? E eu gostei muito. Muito boa. Ó. É assim. O fio dela tem aqui o tamanho, um tamanho bom. E eu gostei, gente. Gostei. Daqui a pouco eu vou dar uma secada no meu cabelo com ela. Tá? E... É isso. Eu queria só mostrar pra vocês mesmo. Eu peguei só um pouquinho de creme. E foi esse o vídeo, tá? O vlog de dois dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouquinho do meu dia a dia aí. Tá? Hoje é sexta-feira. Hoje a Carol não tem aula. Tá? Vai ter não sei o que na escola dela lá. Então, hoje ela não tem aula. E é isso. Tá bom, gente? Um mega beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês gostam de vídeo assim aqui no canal, deixa muito like. Deixa o comentário de vocês também. Deixa sugestões de vídeo. Pergunta. Tudo que vocês tiverem dúvida aí. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um mega beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.